O fogo foi controlado depois de mais de seis horas de trabalho dos bombeiros, que ainda monitoram a área. Nós estamos aqui monitorando, até porque pela grande quantidade de material combustível, que ainda está em combustão lenta, pode haver a propagação, pode haver a migração de chamas para outra região. E se a gente não tiver no local para uma ação rápida, a gente pode ter um outro incêndio que pode comprometer toda a área. Tudo começou com um pequeno incêndio do outro lado da pista, mas apesar do asfalto, o fogo conseguiu passar para esta outra parte do Jardim Botânico, a parte onde fica o lago, conseguiu destruir uma área de cerca de 90 mil metros quadrados, o equivalente a nove campos de futebol. Os bombeiros usaram sopradores, abafadores e 26 mil litros de água. Caminhões-pipa da prefeitura deram suporte. Muitos andarilhos costumam ficar no meio da mata. A suspeita é que o incêndio seja criminoso. Um prejuízo imenso para a natureza e para a população da cidade, que já sofre com o calor e a sequidão. Os resíduos da combustão com certeza prejudicam mais a qualidade do ar e isso pode acarretar um grande número de doenças respiratórias para crianças, pessoas que já têm problemas respiratórios, no sistema respiratório. Então, tudo isso contribui para a má qualidade do ar.